No finalzinho do bloco anterior, eu estava falando do Centro de Referência em Audiovisual, que foi recentemente inaugurado pela Firjan Sesi Senai, e a gente vai mostrar algumas imagens agora desse centro. Luz, câmera, inovação. O Rio é a capital da indústria criativa no Brasil. Uma indústria inovadora, que emociona, informa e atravessa fronteiras, que se atualiza todos os dias e exige profissionais cada vez mais criativos e qualificados. Nesse cenário, nasce a nova Firjan Senai Sesi Laranjeiras, um moderno centro de referência em audiovisual, que integra diferentes soluções para o setor criativo por meio de cursos, serviços tecnológicos, prototipagem, consultorias e muito mais. Com portfólio elaborado a partir das demandas do setor e da sua cadeia produtiva, a unidade oferece capacitação e atualização nas áreas de vídeo, áudio, fotografia, animação e gestão de projetos. A nova Firjan Senai Sesi Laranjeiras coloca nossos alunos em contato com as principais tecnologias do setor, das acessíveis às mais inovadoras. São 12 salas de aula, além de estúdios de áudio e vídeo, laboratórios de cor, edição, figurino, fotografia e maquiagem e diversos outros ambientes. O corpo docente reúne profissionais atuantes no mercado do cinema e da TV, prontos para compartilhar conhecimento e capacitar os novos protagonistas do setor. Somos a Firjan Senai Sesi Laranjeiras, um dos únicos espaços voltados integralmente à formação audiovisual no país. Somos a Firjan, uma instituição cada vez mais conectada com os desafios de todos os setores da indústria. Léo, você falou sobre essa questão do ensino médio já focado para desenvolver essa competência e essa mão de obra que falta no mercado. Isso já era uma demanda de antes da pandemia, que se aprofunda agora nessa velocidade gigantesca da produção que a gente vê acontecendo. O que são... Quais as competências, na verdade, na construção desse centro que vocês perceberam que era importante também inserir na formação desses alunos? Essa realmente é uma demanda antiga, essa não é uma demanda recente, que com a evolução dos anos, ela se tornou premente. E as competências, que inclusive a Casa Firjan vem fazendo esse estudo ao longo dos anos, das novas competências, do novo trabalho, do novo emprego, das novas profissões, enfim, tudo isso. A gente tem essa... Falando um pouquinho do sistema todo, a gente tem essa vantagem de ter todos esses pontos para se retroalimentarem, criando essa massa crítica para a gente ter, por exemplo, no centro de referência, cursos e competências para trazer a formação dos melhores profissionais, ou pelo menos a preparação para que sejam profissionais muito melhores. E passam por várias competências aí. A gente tem na indústria criativa, obviamente, tem uma questão ligada ao sistema criativo, que eu costumo dizer que não é escrever um roteiro, é ter uma cabeça voltada para isso. Tem as competências de gestão de pessoas ou de interrelacionamentos, relacionamentos de trabalho e tal. E a gente tem trabalhado muito uma formação formal, se é que eu posso falar assim, formalizar aqueles profissionais, porque na indústria criativa a gente tem um histórico de um aprendizado empírico. Então, tem muita gente boa, tem muita gente qualificada e tal, mas você vê que esbarram em várias questões que seriam simples, que é a do ensino formal. E hoje, com todas as questões de digitalização, LGTB, compliance, todas as questões da relação de trabalho mesmo, se você forma uma pessoa já com essas questões, com essa preparação, essa pessoa vai muito mais longe quando ela vai para o mercado de trabalho. E esse é um ponto que você tocou, que eu acho fundamental, eu estava aqui já no meu radar falar e trazer a Júlia para a discussão, que é a questão da informalidade. Mapear significa colocar o que está sendo visto, e muito desse setor criativo é informal. Então, é muito difícil colocá-los dentro desse impacto econômico que ele gera. Quando se fala, por exemplo, da questão cultural das festas, eventos, é sempre muito difícil entender qual é o ponto de monetização, onde acontece esse impacto. Se você falasse um pouquinho, Júlia, do desafio de trazer essas informações para o mapa e como lidar também com essa questão da informalidade nos estudos. Perfeito. Então, a informalidade é um desafio para você conhecer o setor e para você saber, de fato, qual é o tamanho dele. Porque, como o Léo estava falando, com a formação empírica, muitas vezes a contratação, as relações de contratação, por exemplo, no audiovisual, em alguns setores da economia criativa, sempre foram muito em rede, muito horizontalizadas, com o frila. Então, você tem produções, e aí quando você tem essas produções, você agrega pessoas que têm relações de trabalho mais fluidas, muito ligadas a esses jovens, essas novas tecnologias de informação, comunicação que possibilitaram a gente, que têm possibilitado a gente fazer isso cada vez mais. Com agora os nômades digitais, você produz um filme, né, Léo? Hoje você tem gente finalizando em outros lugares, enfim. Não está mais todo mundo no mesmo lugar fisicamente. E as relações de trabalho, elas também são, então, muito fluidas desde essas mudanças agora, de fato, institucionais que a gente teve, né, de reforma trabalhista e tal, que possibilitaram algumas mudanças. Quanto é uma questão mesmo de cultura do setor, né? Não é só no Brasil. Em Hollywood, por exemplo, as produções já eram, sempre foram em rede com esse movimento fluido. Você não tem uma empresa que tem ali aquele grupo de funcionários que fica, né, mas a longo prazo isso faz de acordo com as produções. A gente está falando do audiovisual, mas isso acontece em diversas outras áreas também. Por exemplo, a música, quando a gente começa a ter equipamento que faz com que, que facilita, né, a parte da produção e você não precisa ter mais um intermediário para distribuir, chegar no consumidor. Você pode colocar numa plataforma de streaming e aí o teu produto, a tua música, ir direto para o consumidor. Então, como é que você monetiza isso? Isso acaba gerando também relações muito informais. E aí, com foco no estudo, é difícil, sim, você conseguir mapear isso. Então, hoje, o mapeamento da Firjan, ele dá conta dos vínculos formais de trabalho. Então, são aquelas empresas que têm o registro no CLT, né, daqueles trabalhadores. Mas a gente sabe, né, como você colocou, que a gente tem muitas atividades ainda informais. É interessante a gente ver também essa heterogeneidade dentro da indústria criativa, que ações, por exemplo, de tecnologia e até de consumo são mais formais em geral, né, são mais formalizadas. É diferente, é mais difícil a gente conseguir contratar um software de forma informal, né? Mas quando a gente olha para a cultura em geral, para as festas, movimentos populares e tal, a gente consegue contratar, às vezes, um serviço de som informal. Então, a gente tem noção de que isso que a gente conseguiu mapear, né, esses valores, tanto do PIB da indústria criativa quanto dos vínculos, ele é uma parte do que é a potência, de fato, da indústria criativa no Brasil. E aí, para, né, então, esse é o desafio de mapear. De fato, a gente consegue, porque a gente usa dados do Ministério do Trabalho e Previdência, então, a gente consegue ver o que existe, né, com muito detalhe. A gente, se você entrar no site hoje da Firjan, você consegue ver por município, o estudo não é só Rio de Janeiro, a gente consegue pegar a base de dados Brasil. Então, a gente tem todos os estados e alguns estados que se destacaram, inclusive, por exemplo, Bahia, a Rio Grande do Sul, que tem crescido e tal, a gente fez análises especiais desses estados. E a gente consegue ver vínculos de trabalho por município, inclusive. Então, isso é muito interessante, porque a gente consegue gerar estímulos tanto para a formação quanto para a política pública, com foco no território e com foco nas atividades que são desenvolvidas naquele território, né? Dá para gerar uma matriz disso aí e trabalhar de forma bem específica. Por quê? E aí, vocês estavam falando de formação, né, agora um pouco antes. A gente tem também no estudo um top 10 das profissões que mais cresceram, né? Porque num ecossistema aqui de redução de empregos no Brasil, a gente passou por uma crise. Antes da pandemia, a gente já vinha de uma crise, né? Porque a gente não lembra, a pandemia piorou aqui o nosso contexto, mas antes a gente já vinha numa crise econômica de difícil geração de emprego. E a economia criativa se mostrou muito resiliente. Quer dizer, então, enquanto o PIB brasileiro caía, a economia criativa conseguia crescer, né? Gerar mais emprego, enfim. E a gente vê que o top 10, quem mais contratou nesse período, foram esses profissionais que trabalham com dados e com tecnologia, né? Não tem como. Mesmo para o audiovisual, por exemplo, os editores de imagem, de TV, de vídeo, por exemplo, foi quem mais foi contratado. Então, assim, tem alguns fatores que têm muito a ver com o centro de referência que vocês estão colocando aqui, né? Assim, o portfólio hoje do centro de referência, para fazer sentido no mundo profissional, ele tem que dar conta de geração de dados, como é que eu vou trabalhar com esses dados que eu estou incorporando, como é que eu vou trabalhar com a tecnologia. E é muito interessante também para juntar aí o emprego. Quando a gente fala de desemprego, né? A gente, na época da pandemia, é claro, teve uma taxa de desemprego maior. Hoje, eu acho que já está em torno de 9%, mas quando a gente olha a faixa de jovens no desemprego no Brasil, é muito maior, né? Se é 9%, é em torno de 30% o desemprego para os jovens. E os jovens, eles já nascem acostumados a pensar nesse novo formato tecnológico, a produzir conteúdo no celular, a consumir conteúdo no celular. Então, assim, acho que a economia criativa é uma saída, sim, para a geração de emprego, por exemplo, para os jovens, tanto no Rio de Janeiro quanto no Brasil como um todo, né? Então, se a gente conseguir alinhar e a inovação que precisa com a competência já desses jovens, essa nova lógica, eu acho que a gente pode sair, ter uma saída aí criativa já do século XXI para essa questão. Eu acho que eu queria colocar, posso colocar um dado rapidinho do estudo, que a economia criativa é quem mais emprega os jovens, se eu não me engano, de 16 a 29 anos no mundo. Esse é um dado que vem do estudo. E é justamente a possibilidade de somar esses dois pontos que a gente tem aí na nossa frente com as informações e o centro, né? Então, é muito interessante que a gente possa divulgar e fazer com que mais pessoas conheçam. No próximo bloco, a gente vai falar sobre o desafio de desenvolver territorialmente com as tecnologias da indústria criativa que hoje permitem que a gente esteja em qualquer lugar do mundo. Não sai daí, e o enfoco aqui, política e economia, caminhão juntos.